Eu prefiro te amar Você, esse amor de nós dois Aqui dentro de mim Que me prende a você, talvez foi O começo do fim Me fez acreditar Que era amor de verdade Porque você deixou o nosso amor na rotina Só te dei liberdade Ah, reúme Onde estás? Ah, reúme Eu quero amar Eu prefiro te amar Do que ter que perder você Nunca houve outro alguém Só você, minha vida Só você, esse amor de nós dois Aqui dentro de mim Que me prende a você, talvez foi O começo do fim Me fez acreditar Quero amor de verdade Porque você, minha vida Só você, minha vida Só te dei liberdade Eu prefiro me Onde está? 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 Onde está?